Nova ponte sobre a Marginal Pinheiros em São Paulo é inaugurada. Com ciclovia e via para automóveis, a obra custou 160 milhões de reais e deve integrar os parques em torno do rio. Foi inaugurada no dia 4, quarta-feira, a nova ponte Laguna, que passa sobre o rio Pinheiros, na região do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Executada pelo grupo Construção Base S.A. Paulista, por cerca de 160 milhões de reais, a obra promete aliviar o trânsito da ponte João Dias. Os recursos são da Operação Urbana Águas Espraiadas. A estrutura conta com 365 metros de extensão, duas faixas de rolamento, ciclovia e passeio. A ponte tem acessos pela rua Laguna e pela Marginal Pinheiros e realiza a travessia do rio Pinheiros em apenas um sentido, da área da Grande Julieta para a região do Murumbi. Deve servir, além disso, de alternativa para os veículos que se deslocam da Avenida Santa Amaro em direção à Marginal, além de ter uma saída para o Parque Bulemarques. Além de aumentar a mobilidade, estamos integrando todos os parques do entorno do rio Pinheiros. O Parque do Povo, o Vila Lobos, o Ibirapuera e agora o Bulemarques estão ligados por malha viária e cicloviária, o que permite mais lazer. A construção do projeto foi iniciada em janeiro de 2015. A ponte Laguna pertence ao complexo viário Chucre Zaidan, que prolonga a Avenida Chucre Zaidan até a Avenida João Dias. O complexo prevê 3.250 metros de obras viárias, sendo 2,8 quilômetros de alargamento em nível e 880 metros de túnel. Ele será interligado à malha cicloviária e contará com espaço exclusivo para ônibus. As obras de prolongamento e a ponte têm R$ 404 milhões de investimentos e a promessa é de que sejam entregues em até oito meses. Apoio 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 Obrigado.